Possibilidade de jogo play-off para o clube 2ª Divisão se lhe acontece. Também se dá o que é um sinal positivo com a Federação Futebol Timor-Leste. O órgão Liga Futebol Timor-Leste antes de declarar que se realiza jogo play-off para o clube 2ª Divisão Sira. Ato define o clube-arroa para a completa equipa e a 1ª Divisão para a competição é pouco. O órgão Liga Futebol Timor-Leste O órgão Liga Futebol Timor-Leste antes de declarar que se realiza jogo play-off. O órgão Liga Futebol Timor-Leste antes de declarar que se realiza jogo play-off para o clube 2ª Divisão Sira. Se for tomar decisões Sira, ele não é o que se decide. O órgão Liga Futebol Timor-Leste antes de declarar que se realiza jogo play-off para o clube 2ª Divisão Sira. O órgão Liga Futebol Timor-Leste antes de declarar que se realiza jogo play-off para o clube-arroa para o clube-arroa para o clube. Também, por enquanto, o programa está em dia. Então, a primeira divisão é o segundo divisão é o segundo divisão. Mas, agora, a condição de nós, nós temos que discutirmos. A condição de tomar posição é necessário, não é necessário, não é necessário. Então, nós temos que condição de nós. Também, Estamos associados para o clube de federações. 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 Estamos associados para o clube de federações.